Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um homem suspeito de matar o enteado dele. O crime foi em março deste ano na zona leste da capital. Michel Souza, de 30 anos, matou a facada e zoenteado Davi Santos. O jovem morreu depois de tentar defender a mãe durante uma discussão entre ela e Michel. O Davi, o jovem com 16 anos, foi em socorro a sua mãe, tentou imobilizar o Michel pelas costas. No entanto, Michel se virou e desferiu um golpe de faca mortal no seu peito. Ainda foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital. O crime foi no dia 10 de março, no Tancredo Neves. O acusado estava foragido, mas acabou preso na última sexta-feira. Durante a investigação do crime, a polícia descobriu que Michel é primo de David de Souza Pantoja, o Mano Dê, membro de uma facção criminosa bastante conhecida aqui na cidade, acusado de matar mais de 30 pessoas. Ele está detido desde o ano passado. Inclusive, o local onde Michel foi preso, a polícia acredita ser um esconderijo desta facção. É coincidência que ele estava justamente nessa localidade ali, uma área bem isolada do Tarumã, que teve uma situação muito específica da nossa ação, até porque é um local bem estratégico, eles podem ver a nossa chegada. Então, a delegacia de homicídios iniciou as operações por volta de 2h30 da madrugada, tanto por lancha quanto incursão por área de mata também, e conseguimos lograr êxito. Michel vai responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio por causa das agressões contra a ex-mulher. Ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O sobe e desce no preço dos combustíveis continua. Em uma semana, a gasolina, por exemplo, está mais barata, e em outra, o litro chega a quase R$ 4. Os donos dos postos culpam a Petrobras, e vem mais um reajuste pela frente. A notícia sobre mais um aumento no valor dos combustíveis pegou os consumidores de surpresa. Fui surpreendida, principalmente porque ontem eu vi uma reportagem na televisão que o preço dos combustíveis ia ter uma redução. Então, eu quis dar um pouco de crédito para o governo que está aí, embora não acreditasse muito, porque esse preço nunca é repassado para a gente. Os preços são diferenciados nos postos. Neste, na Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra, por exemplo, encontramos a gasolina comum a R$ 3,85. Neste outro, no São Jorge, o mesmo produto sai a R$ 3,19. Valor semelhante a este outro posto na Djalma Batista. Já neste aqui, no Adrianópolis, a gasolina comum ainda é vendida a R$ 3,09. Sinal de que é preciso pesquisar. Felizmente, a gente sofre com toda essa oscilação de preço. A gasolina aqui em Manaus hoje é muito cara. O preço atual, que está agora, antes desse próximo aumento, como você falou, é um preço que estaria bom para nós, mas vai aumentar de novo. E quem sofre, todos os motoristas. A direção do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas garante que os preços vão se manter estáveis até o fim do estoque. Mas, a partir de hoje, as distribuidoras já repassam aos postos a gasolina, o diesel e o álcool com valores reajustados. A Petrobras está com uma política de sobe e baixa de preço. Agora, diário, mensal, semanal, eles vão fazer um ajuste. E agora, talvez, fique mais confuso ainda. A Petrobras anunciou primeiro a aprovação da política de preços do diesel e da gasolina comercializados nas refinarias. Os valores podem ser alterados diariamente em até 7% a partir de hoje. Com isso, o litro da gasolina pode passar dos R$ 4,10. O motivo para esse reajuste é que os ajustes praticados desde o anúncio da nova política em outubro do ano passado não têm sido suficientes para acompanhar a taxa de câmbio e as cotações de petróleo e derivados. E aí, haja reclamação. Complicado mesmo que isso aí, mano. Está ficando já, todo mês aumenta a gasolina. Está ficando suportável para nós, ó. Um projeto social desenvolvido em São Gabriel da Cachoeira, interior do estado, promoveu um bazar beneficente aqui na capital. O dinheiro vai ser usado na realização de cursos profissionalizantes. O bazar foi realizado durante todo o dia desse domingo. Aqui tinha de tudo. Roupas, calçados, acessórios, objetos de decoração, até utensílios de cozinha. Os preços eram a partir de R$ 2,00. Oportunidade para arrecadar fundos para o projeto social rompendo mais fronteiras e também de gerar renda para os expositores. O que nós pedimos é, ao final do bazar, parte do lucro arrecadado seja revertido para as nossas ações sociais, como forma de donativo. E aí, a outra parte da onde a gente também acaba arrecadando é que nós pedimos uma entrada de R$ 2,00, que é opcional, para todos os frequentadores do bazar. Dona Ina sempre participa do bazar. Normalmente, ela vende os produtos fabricados por ela apenas para conhecidos. Esse já é o terceiro bazar que a gente participa. Além de ajudar o projeto delas, de estar aqui expondo, é muito bom para a gente, é relevante estar aqui. E, graças a Deus, tem nos ajudado bem. Dona Fátima gostou mais ainda. Ela mora no Rio de Janeiro e veio visitar os familiares em Manaus. Ela soube do bazar e aproveitou para comprar presentes e lembranças. Esse vestido, por exemplo, esse daí eu não ouvi, você viu, tem até a etiqueta, foi R$ 30,00. Um vestido desse, no Rio, uns R$ 80,00. Porque a roupa de criança está quase tão cara quanto de adulto, né? A psicóloga Adriana e uma amiga foram as idealizadoras do projeto social em 2015, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado. Pesquisas e estudos realizados na comunidade mostraram que o maior número de suicídio e depressão é registrado na região. A gente começou a fazer muitos trabalhos voltados para toda a região, mas principalmente para lá, tentando levar com os profissionalizantes e também levando outros tipos de donativos, como alimentos, roupas, também a parte de material, né? Nos cursos profissionalizantes, a gente paga toda a parte do material dos alunos, a gente entra com, a gente paga o deslocamento dos professores para mantê-los lá. O próximo bazar vai ser no dia 5 de novembro. A indefinição sobre as eleições, depois da suspensão do STF, deixou o comércio e a indústria preocupados. É que a crise política também afeta a economia, como explica o repórter Fred Rocha. Se a situação política do Brasil está indefinida, aqui no Amazonas, também são muitas as dúvidas. Aí a pessoa não sabe como quer ficar, né? Se não sabem quem vai ser agora e quem a gente vai votar, aí é complicado a situação. O futuro é incerto mesmo. Difícil saber, por exemplo, quem será o governador do Estado daqui a seis meses. E esta instabilidade já tem causado problemas. É que sem uma definição política, os investidores recuam. E a economia entra numa crise sem precedentes. As indústrias estão sem confiança para investir. As 12 horas de impacto causada pela decisão do ministro Lewandowski ontem, causaram um prejuízo muito grande à imagem do nosso Estado, ao ímpeto dos investidores, à confiança do consumidor. Então, esse nível de incerteza traz, sim, um cenário muito ruim, muito negativo. Hoje, 80 mil pessoas estão empregadas no polo industrial de Manaus. Em 2015, esse número já foi de 107 mil. O medo é de que o desemprego aumente ainda mais. Nós temos que ter gente pensando no nosso Estado. Infelizmente, hoje, tudo que você ouve é interesse político-partidário. Não tem ninguém cuidando do Estado. Todo mundo está pensando em como se reeleger, como se manter no poder ou como se eleger. A incerteza política é um efeito dominó prestes a acontecer. Afinal, sem emprego e menos dinheiro na praça, o comércio também acaba prejudicado. Aqueles que estavam pensando em abrir mais lojas para voltar a dar emprego não vão abrir. Aqueles que abriram já estão arrependidos de ter feito. Porque quando entra o governador, você sabe muito bem, anda também os secretários, mexe os secretários todos. Então, será que aquilo que eu fechar hoje com o secretário de fazenda ou de planejamento amanhã é o mesmo, vai mudar tudo? Aí, vem mais desemprego. Para um setor que já tem mais de 40 mil pessoas sem trabalho. E o pior, sem perspectiva de recuperação. Nesta loja, a contratação de temporários vai ser menor neste ano. A previsão é de contratar pouco, né? A tendência mais é para o final do ano que a gente contrata mais. Porque esse período agora, nós estamos com um índice muito assim, o fluxo de clientes está muito pouco mesmo. Esse círculo vicioso de crise volta para a indústria. É que sem lucro, diminui e muito a demanda por insumos das empresas do distrito. O amazonense torce para tudo isso se resolver logo. Afinal, o trabalhador é sempre o maior prejudicado. E agora o esporte. A cidade de Iranduba recebeu a primeira rodada do campeonato amazonense de futebol americano nesse fim de semana. O jogo começou às 10 da manhã no estádio Afonso Gama, em Iranduba. E logo nos primeiros minutos, Blackhawks marcou um touchdown e uma conversão. E saiu na frente com um placar de 8 pontos. Manaus Raptors teve a posse da bola, atacou, mas não pontuou. Perto do fim dos primeiros 15 minutos, Blackhawks voltou a marcar um TD. E subiu para 14 pontos. E Manaus Raptors, 0. Fim do primeiro tempo. E quem pensa que a modalidade não tem torcida, se engana. Familiares e admiradores do futebol americano fizeram questão de assistir a partida. Sigrid e a família vieram assistir o primeiro jogo do filho. É muita emoção, né? Para a mãe acompanhar o filho, logo ele assim que veio de um acidente. E hoje está aí treinando, botando para cima mesmo, mostrando que toda a força aqui do pessoal amazonense mesmo, que gosta de futebol americano. A Vanessa e o filho Luiz vieram torcer pelo marido e o irmão. Então torcemos muito pelo nosso time Black. Seu esposo, na verdade, ele é atleta? Sim, ele é atleta do time. Meu esposo, meus cunhados. A família quase toda é jogador. No segundo tempo, Manaus Raptors reagiu e já chegou marcando com um touchdown. Amazon Blackhawks reagiu e marcou o outro em seguida. Jogo acirrado e de muitas faltas. É, Manaus Raptors e Amazon Blackhawks deixaram claro em campo a rivalidade entre os dois. O jogo terminou às duas da tarde e a vitória foi do Blackhawks com 20 a 12. O Amazon Blackhawks se preparou para esse jogo juntamente com o Manaus Raptors, que nós já temos uma rivalidade. Então cada jogada, cada descida foi sempre cheia de garra e muita força de vontade. Ainda é cedo para cantar a vitória de chegar na final, mas estamos confiantes no nosso elenco. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Ainda é cedo para cantar a vitória do Blackhawks.